Música Romário, na luta contra o Oliveira, passou, tá na área, Romário bateu! Romário vai na velocidade, contra três aniversários, Romário chegando, Mauricinho pela ponta, Romário cortou para a esquerda, penetrou, e agora tocou, e um bom aço! Romário, o que é isso é nerd? O que é isso é nerd? Vem, vem! Romário insiste, ganha, toca para o Beto, Romário, triplou, Romário, cara, cara, no gol! Tocou na área, olha o Romário no canta-gol! Gol! Roberto passou, Romário ajeitou! Gol! Romário na habilidade, para o Caio, a devolução para o Romário, olha o golaço! Gol! Com palinha, no toque de primeira, com o Romário, armou para a perna, a esquerda vai pintar o golaço! Gol! Lá vai a dupla do Teta, tá legal o Romário, tocou por cima, que golaço! Gol! 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 E já deve voltar o Donizante Amorim, aí o Edmundo, com o Pedrinho, linda a bola com o Romário, ajeitou para a perna esquerda, vai entrar! Tocou no Caio, devolve no Romário, ajeita no marquatório, devolveu no Caio, levantou no Romário, que lance a chance, GOOOOOOOL! Esse cara bate cabeça, insiste o Cafu, Romário de primeira, GOOOOOOOL! Descansa de um ataque para o Romário, Romário bateu, é GOOOOOOOL! Olha o Romário, GOOOOOOOL! Posição legal, Romário no meio, vai Romário! Vai Romário! GOOOOOOOL! Vai Romário! GOOOOOOOL! Romário, ele tem espaço, domina o baixinho na entrada da área, ele bate de fora! GOOOOOOOL! Chegada do Flamengo, Romário bateu para o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Chegada do Flamengo, Romário bateu para o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Gol, uma bola, olha o Flamengo chegando, Romário bateu! GOOOOOOOL! Olhou o Valdo entrando pela direita, lançou para a Begato, tentou para o Romário, o Brown falhou! Romário, você, saiu o goleiro, olha o gol brasileiro! GOOOOOOOL! Romário, condição legal, tem mais um, mais um de Romário sem goleiro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Leonardo, olha o Romário, entrou rascando o Romário, que golaço, gols! Agora está o português contra o Brasil, limpou, vai para a reserva o Romário! Enfiou para o Romário, posição legal, saiu o goleiro, fez a finta, lá vai o Romário, lá vai o Romário! É gol! Brasil! É Romário, eu mudei nem a marca! Oh, eu estou de boa, mas eu não estou de boa, Romário! Eu estou de boa, Romário, saiu na cara do Adilson, driblou o Adilson na primeira, driblou na segunda, aí o Romário arrumou e emendou, gol! Romário, Romário, tenta tirar a marcação, cadê a canhotinha, Romário? Tem três jogadores na marcação, o Romário levou, é só bater! O Flamengo chega com perigo, condição boa para Romário, vai para cima da marcação, grande drible! E gol! 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 Fundo cruzamento e bom diante de novo, toque! Bolaço! Gol! Olha o Romário agitou, bateu! Romário, pão de gol! Romário, pão de gol! O Flamengo é um gol! Romário, Romário! Gol! Ciclo! Vamos lá, vamo! Vamos lá, vamo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamo! Toque! Para Krebson! Vamo! Para o meio, o Vasco vem chegando! A chance pra Romário bateu Gol A quadra subiu pra 55 mil Romário vai fazer o gol Gol A bolsa me boa, olho do lance É Brata Bela, Edmundo Romário Na cara do gol, olha o gol Gol O Romário chegando outra vez Sai o goleiro, tocou A solta não tomou na boa A enfiada pra Romário Bota na frente, essa é sua, baixinho Vamos, garoto Vamos, garoto Vamos, garoto Gol A gente tá fazendo o toque pro Romário No jogo do Stanford Camarão sai do primeiro gol E o baixinho, Romário partiu Bateu Gol 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 A meia Gol A meia Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Romário E aí 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 Romário pediu Bola pro baixinho Bateu de primeira Gol Olha a bobada do Julio Paulista Romário de primeira A Viola Amelio de cabeça Romário Gol 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 Deu bombeira na frente do Paulo Miranda Tocou para o Romário, pintou o primeiro, lindo, corta no toque, Romário. Lançamento de Danilo no Romário, posição legal, dominou. Vai marcar o segundo, Romário vim por, bateu. A velocidade para cima do botão, está na área, ele é um perigo, bateu com o pé direito. Gol! Bateu, olha o Brasil. Gol, gol, gol! Gol, gol, gol! Gol, 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 gol! Está valendo, é o Charles, bate de longe, toca na zaga, é do Romário, vai bater, e ooooh! Olha só, ele toca, é do Romário, está aí o segundo, Romário bateu, e ooooh! 97 por México, vem Pavel Pardo, entra por cima. Gol, gol, Romário! Favel Pardo, voltou, partiu da Lolo, erró, do outro lado está o Romário, Ronaldo, que bola para o Romário! Aplausos! 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 Aplausos!